Oi, 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 é o curso e... Fael 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 So it's good Thank you De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Don't bring my heart Don't bring me into the casino I'll go hard to smell Just me, I've been broken before Don't bring me into the cage I've been dead yet Don't bring my heart Just me, I've been broken before I'll go hard to smell Tu é um lugar me dá dizer que vai dar Aim de Black em Bing Aadenador faz ser mais quente, aışa esquerda faz ilícola Cora e cor Fereza mas Toza brincadeira Tu sem ser assusto e eu tô lento Coz do Indacruz, que já vejo na guerra 년-na-la me dá uma sua e eu só quero a sua ranja A dor é de pereza, mas tô de fora brinca Do seu ser absurdo e eu tô lento pra nada Tô ficando puro, eu te vejo mais grande Até me dá uma surda e eu só quero tu arrasar Sua rara Sua rara Sua rara Sua rara Oi, 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 oi Eu quero que eu, pra mim, eu falhar O que vai eu, pra mim, eu falhar Eu quero que eu, pra mim, eu falhar Eu vou que eu, pra mim, eu falhar Você é um surto e eu tô lendo Eu tô de barco, eu te vejo mais nada Eu quero que eu, pra mim, eu vou que eu, pra mim A dor é de pereza, mas hoje agora brilha Você sempre surte, eu tô lendo A dor fica puxa, eu te vejo na igreja Até me dá uma surra e eu só quero tu arrasar Sua rara Sua rara Sua rara Sua rara